Olá, eu sou o capitão Vidal da Defesa Civil do Paraná e estamos aqui no Centro de Gerenciamento de Riscos e Desastres de onde estamos acompanhando a situação no litoral do nosso estado. As chuvas de mais de 300 milímetros atingiram várias regiões e causaram estragos e fizeram com que pessoas tivessem que sair das suas residências. As nossas equipes da Defesa Civil e demais secretarias do governo do estado estão atendendo e auxiliando os municípios nesse atendimento. Materiais como colchões, cestas básicas, kits de higiene e dormitório foram enviados para os municípios para atender essa população, em especial quem teve que sair das suas residências. Mas atenção, o alerta ainda continua, pois há mais chuva prevista para os próximos dias. Então fique atento, se cadastre para receber os alertas da Defesa Civil, pois essa chuva, mesmo que não seja tão intensa quanto a que já caiu, ela pode gerar alguns problemas, já que o solo ainda está encharcado. E lembre-se que se você se encontrar em uma situação de emergência, você pode ligar para o serviço de emergência como o Corpo de Bombeiros pelo 193 e a Defesa Civil pelo 199 para ter o atendimento. E aí